Olá, que linda lama, olá, que linda lama, olá, cana, ou a oliveira, o meu Papé é o mais lindo, canta aqui na roda inteira, canta aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh Lama, oh que linda rama, oh Lama do Olival Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu Souvesse quem me ensinara quem aprendi era eu Vem, veja de quem tem cá dos pérdios e lentes Só Vem, veja de quem bebe a água em todas as fuentes Oh, dama que me cantava, oh, dama da Oliveira, o meu mar é o mais lindo, que é na fila da Oliveira.